A nova versão furtiva do J-20 chinês ameaçará a Ásia. A aeronave de caça stealth multifunção e monoposto Chengdu J-20 é fabricada pela Chengdu Aircraft da China e consolidou-se na plataforma usual de quinta geração da Força Aérea do Exército de Libertação do Povo, sendo designada pela OTAN de Black Eagle. A China já vem adotando medidas estratégicas de consolidação aérea no caça como parte de seu impulso para modernizar seus caças de primeira linha. Recentemente atualizou o motor do J-20, substituindo por um produto caseiro, saindo de linha o motor russo AL-31F para entrar o motor WS-10C de fabricação nacional. Para substituir os caças J-15 da Marinha da República Popular da China, uma versão naval do caça stealth Chengdu J-20 chinês será desenvolvida em breve. Ele será usado como uma aeronave de ataque de longo alcance. De acordo com a National Interest, o próprio peso do caça J-20 de quinta geração é de 21 toneladas, e se você adicionar combustível e arma, ele pesará até 37 toneladas. A imprensa americana sugere que o avião será lançado ao ar de um porta-aviões por meio de uma catapulta. No momento, a Marinha chinesa não tem essas capacidades, mas de acordo com um relatório anual do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre o desenvolvimento militar chinês, a China pode colocar em serviço o primeiro porta-aviões equipado com catapultas até 2022. O J-20 fabricado na China poderá em breve ser lançado em uma nova versão. Ele foi projetado para superioridade aérea além do alcance visual e ataques de longo alcance com mísseis arar pesados. Presume-se que, tendo entrada em serviço na Marinha do Exército Popular, a nova versão dos caças J-20 tornarão os porta-aviões chineses uma força formidável. Dadas as crescentes tensões entre a China e os Estados Unidos sobre Taiwan, Pequim começará a usá-las ativamente para projetar seu poder no Mar da China Meridional e no Oceano Índico e futuramente no Pacífico. Os Estados Unidos também acrescentam que, em meados da década de 2030, a China poderá igualar o número de porta-aviões ao da Marinha Americana. O atual aparato de armamento do J-20 conta com canhões internos para missões de combate de curta distância, oito headpoints e um grande compartimento para mísseis arar PL-12C ou D e PL-21 de longo alcance. A aeronave também será equipada com dois pequenos compartimentos de armas laterais sob as entradas de ar para integrar o míssil de curto alcance PL-10. Ao mesmo tempo, na própria China, os J-20 que possuem canards em sua parte frontal ainda não foram considerados caças baseadas em porta-aviões. O fato é que a China está tentando lembrar o projeto J-31, que originalmente foi posicionado como uma aeronave operada a partir de convés marítimo. Desde 2016, os chineses expandiram suas atividades aéreas sobre o espaço aéreo taiwanês, como retaliação às estreitas relações adotadas pela ilha com os Estados Unidos, que cruzam o estreito de Taiwan, demonstrando sua força e apoio à presidente de Taiwan, Tsei Wingueng. A marinha chinesa está avançando. Hoje, a frota total chega a 355 navios, muito além dos navios da marinha americana, que luta para chegar ao quantitativo de 305 navios com o orçamento atual disponível. Entretanto, se nesse quesito os militares chineses estão na frente, no fator qualitativo, perdem terrivelmente pela péssima condição de infraestrutura em todas as vertentes navais que consolidam uma esquadra poderosa. A marinha chinesa está avançando. A marinha chinesa está avançando. Anuncia aqui seu canal, empresa ou negócio e tenha ganhos incríveis com nossos engajamentos de mais de 500 mil visualizações mensais. Assim ajudará o canal. Basta enviar um e-mail para este endereço na tela ou pelo Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.